Quando a gente toma esse tipo de decisão, a gente nunca pode tomar essa decisão motivada pela emoção. A gente tem que olhar primeiro o lado bem racional, porque é uma decisão que envolve muitas vidas, muitas pessoas. Para entender realmente o impacto de tudo isso, primeiro, na vida das pessoas, para depois a gente falar de empresa. Uma das coisas que me chamou muita atenção quando a gente começou a conversar com a Remax, lá em 2019, é essa cultura forte, essa cultura voltada para as pessoas, de proporcionar o crescimento das pessoas, de proporcionar essa expansão. Isso foi o que mais me chamou a atenção na Remax, lá atrás de 2019. E isso vem amadurecendo de uma maneira muito forte dentro da SF, nesses 4, 5 anos. Tanto que hoje, uma das coisas, uma das premissas da SF é o desenvolvimento da nossa equipe, das pessoas. O negócio imobiliário é fundamental, ele que é o motor principal que gira a empresa financeiramente, mas o desenvolvimento das pessoas para a gente é muito importante. Então, essa conexão de propósito, de valores, para mim, foi muito importante desde o começo. Quando toda mudança gera uma instabilidade, gera medo, você fica apreensivo, mas e se, mas e se? Só que a gente tem que lembrar que a gente não pode olhar para o si, a gente tem que olhar para frente, para o futuro. E esse romper, ele é muito desafiador, porque ele tira a gente da zona de conforto. Ou você está crescendo, ou você está morrendo. Então, quando você está parado em uma zona de conforto, que não significa que seja uma zona de conforto ruim, certo? Ela pode ser uma zona de conforto boa. Hoje eu estou em uma zona de conforto boa. Tem uma empresa consolidada, com 200 colaboradores, vendendo. Mas espera aí, se eu não estiver crescendo, eu vou começar a morrer. Então, é hora de romper, romper de novo e para o próximo passo.